Música Durante 24 horas, Ponte Nova não registrou nenhum crime violento. O resultado positivo se deve a Operação Tiradentes, que aconteceu simultaneamente em todo o país. Na região da 21ª Companhia, centenas de militares foram para as ruas, onde atuaram de forma preventiva. Na data de ontem foi realizada em todo o país a Operação Tiradentes, que é o patrônio de todas as polícias militares do país, onde foram realizadas diversas operações na cidade e pôde trazer uma sensação de segurança enorme para os cidadãos em geral e principalmente em virtude das ações preventivas, como por exemplo a gente pôde destacar que ontem nós não tivemos registro de nenhum crime violento, mas tivemos em contrapartida diversas apreensões. Essa é a terceira edição da Operação Tiradentes, que acontece sempre de maneira sigilosa, com foco no combate à criminalidade, como apreensão de armas e drogas que estimulam o tráfico. Por aqui, parte da operação se concentrou na Avenida Custode Silva, local de intenso movimento de pessoas e veículos, principalmente motocicletas, que são frequentemente usadas na prática de crimes, como assaltos e tiroteios. A operação foi feita em diversos locais, porque hoje se tem a questão da notícia, das ações da polícia, então foi feita uma operação itinerante. Então foram realizadas operações em diversos locais da cidade, bem como nas demais cidades que pertencem a 21. Então vamos lá.